Os primeiros títulos do programa Lar Legal Rural, que tem como objetivo facilitar a regularização de imóveis rurais que não tinham escritura. Vamos dar uma olhadinha? Em 2008, Ademir comprou essa chácara de 21.500 metros na linha São Sebastião, em Xancherê. Mas a casa construída para o filho ainda não foi totalmente finalizada. Quando saísse documentação, a gente fica indeciso, vai fazendo devagarinho, vai construindo, mas não tem aquela segurando. Será que vai ser nosso? Será que não vai ser? Estava em inventário há muito tempo já, estava bem enrolado. Então não se tinha definição nenhuma até agora, que saiu, graças a Deus. Agora, no local onde são cultivados alguns produtos orgânicos, o empresário, enfim, vai poder realizar novos investimentos. Seu Ademir foi o primeiro de um total de 28 pessoas que aqui em Xancherê recebeu o título de Lar Legal Rural. Projeto desenvolvido, encampado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que só aqui no estado vai abranger mais de 100 mil propriedades rurais. O programa já existe, Lar Legal Urbano, e agora nós estamos no Lar Legal Rural. É uma extensão com a mesma ideia, na mesma perspectiva de como se regulariza terrenos urbanos, regularizar também as pequenas propriedades, onde os agricultores estão aí dependendo desse título, desse registro da propriedade, para alcançar uma série de benefícios. O programa desenvolvido com as propriedades rurais segue os mesmos moldes de regularização urbana que vem sendo executado em Xancherê. Nós já tínhamos esse programa numa parceria junto com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com federações do nosso município. E como estava tendo esse apoio muito grande por parte do município, nós tivemos a felicidade do próprio desembargador, doutor Celso, do Tribunal de Justiça, também trazer como pioneiro aqui em Xancherê, essas regularizações de títulos rurais. A iniciativa, inédita no país, conta com a parceria da Federação da Agricultura e Pecuária e dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina. Foi das entidades que surgiu a principal demanda de regularização, já que muitos produtores queriam investir na propriedade, mas até então estavam irregulares com a documentação da terra. Há uma estatística em Santa Catarina que são mais de 100 mil produtores rurais que não detêm o título da sua propriedade. E esse programa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é pioneiro no Brasil e que hoje aqui em Xancherê você faz a primeira entrega de 30 propriedades rurais com a sua matrícula registrada em cartório, é um programa que transforma esse cidadão rural em cidadão no seu pleno direito de atividades. Representando o governo do estado, o secretário de Agricultura, Valdir Colato, disse que o lar legal rural deve incentivar pequenos produtores rurais a buscar investimentos e os órgãos governamentais devem auxiliar na busca pela regularização de um número ainda maior de propriedades. E nós, na Secretaria da Agricultura, fazemos todo o trabalho e ainda não conseguimos que seja de graça o registro do cartório. Então essa é uma das nossas indicações, nossas lutas, principalmente para o pequeno agricultor, porque nós temos que fazer a regularização de 355 mil propriedades em Santa Catarina. Se nós não regularizarmos, todos os processos de propriedade estarão inadimplentes.